Bom, e eu queria também entender, professor, a diferença entre o mercado primário e o mercado secundário. É muito boa pergunta. As pessoas às vezes não entendem claramente o que é isso. Na verdade, o mercado primário é quando uma empresa lança pela primeira vez um título. Essa empresa vai lançar um título, alguém vai comprar esse título e, obviamente, a empresa vai receber os recursos para poder fazer os seus investimentos. A partir do momento que alguém já comprou esse título, ele precisa, muitas vezes, de transformá-lo em dinheiro antes do vencimento. Aí ele vai ao mercado secundário. É como se a gente fizesse uma analogia aqui. Eu vou numa revendedora de carros ou numa montadora e compro automóvel zero. Ao comprar automóvel zero, vai ser registrado automóvel no meu nome. Isso é mercado primário. Eu saí da porta da montadora da revenda de carros, quero trocar a propriedade, eu quero vendê-lo para alguém, já é um mercado secundário. Então a gente pode dizer que o mercado de carros zero é o primário, o mercado de carros usados é o mercado secundário.